Chaca Novinha da Assembleia Novinha da Batista Pode vir que essa daqui eu fiz pra tu Quero ver, quero ver, quero ver Quero ver, quero ver, quero ver Tu glorifica nesse culto Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Tu glorifica nesse culto Já chamei o pastor e as irmãs que glorifica nesse culto Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Tu glorifica nesse culto Glorifica, 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 aonde? Aqui nesse culto Glorifica, 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 aonde? Aqui nesse culto Novinha da Assembleia, novinha da Batista Pode vir que essa daqui eu fiz pra tu Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Quero ver, tu glorifica nesse culto Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Quero ver, tu glorifica nesse culto Já chamei o pastor e as irmãs, já glorifica nesse culto Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Tu glorifica nesse culto Glorifica, 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 aonde? Aonde? Aqui nesse culto Glorifica, glorifica, glorifica Aonde? Aqui nesse culto